Vem! Por aqui! Vem! Por aqui! Vem! 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 Você! Ei! Escuta! Sobre antes... É! Sobre aquilo! Ei! Estou vendo o que achou sua senhorita sumida! A senhorita tem nome, yes! E você? Eu sou o Luis. Encantado! Ótimo! Todo mundo tem nome! Agora... Quem é você? Vem fazer o que aqui? Boas perguntas, mas, infelizmente... Esconde! Vai! Nesse caso... Aqui! Me ajuda! Ashley! Rápido! Aqui! Vai! Tá? Hora de brincar! São hordas deles contra nós dois! Ah! E não vamos esquecer que eles são monstros! Acabou o aquecimento? Acho que você está alongado! Aham! Se você calasse a boca, eu já teria terminado! Você é sem graça, cowboy! Você deve aguentar um tempo! Cara de Você é uma porta É! Como vocês estão trabalhando com você? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?